Vai dar faquinho! Ah, vem cá! Vem! Hahaha, peguei! Para não perder nenhum vídeo no canal, clique em inscreva-se, depois clique no sininho e ative todas as notificações, beleza? Bora pro vídeo! Fala aí pessoal, beleza? Michael aqui, começando mais um vídeo do Jogando em Casa e hoje, galera, vou trazer um pouquinho aqui do COD Mobile pra vocês. É um... não, eu não entendi, é parecido com um TDM, mas é a nova beta que saiu hoje pra Austrália e também pro Canadá. Vou deixar o link aí, porque se você quiser baixar, tá? Tem que ter VPN e só tá funcionando a VPN da Austrália. Apesar de ter saído no Canadá, ainda não está funcionando. É, pelo menos eu não consegui com a minha VPN botar pra funcionar no Canadá, que eu acho que ficaria melhor a conexão, mas... Na Austrália dá pra jogar de boa. O que é isso, irmão? Cadê você? Pegamos ele aqui. Vamos que vamos. Vou deixar o link aí pra baixar, tá? Tanto pra emulador... Morri. Tanto pra você jogar no emulador, ou você jogar no celular, tá? Mas lembrando, tem que ter VPN. Não gosto muito desse mapa, não sei pra que que eu vou ter ele. Opa, tem nego ali no cara. Que isso, ué. Pegamos aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Pegaram ele 4. Meu Deus, como é que esse cara passou aqui, velho? Aí, 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 aí. Pegamos nas costas. Pegamos mais um. O maluco pegou uma. Opa! Mandei dois. Peguei mais um. Meu Deus. Ah, velho. O cara. Eu já tinha escutado ele. Deu 3 tiros pra matar ainda. Pegamos a chama aqui. Vamos tentar invadir o respawn deles ali. Be advised, hostile hunter-killer drone inbound. Sight, we're down! Vamos lá. Não vai apagar não Vagazinha Meu Deus Morre Missile de Predator Nós levamos a liderança, UAV online Deploiado de Drona de Futebol Missile de Predator Foi É muito perto, lutem mais forte Nós estamos falhando essa missão Meu Deus, por que que? Acabou a barra, não acredito Vai 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 Vem cá Vem Vem Peguei Me dá a arma dele Cadê a arma desse mundo? Tem uma ali, tem uma ali Carrega, carrega Uma partidinha mais ou menos Ainda Fiquei primeiro ainda Tá bom Fiquei primeiro, tá bom Tá de boa E é nóis Link pra download na descrição E Falou Para não perder nenhum vídeo no canal Clique em inscreva-se Depois clique no sininho e ative todas as notificações Beleza? Bora pro vídeo Tchau